Filmes de recorte, vinil sublimático, qual a diferença real entre esses dois produtos? É o que nós vamos falar sobre isso agora, mas primeiro, vem aqui com o Titio! Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar sobre a diferença entre filmes de recorte e vinil para comunicação visual que tem uma grande diferença, tá certo? Bom também! E um dos motivos de eu fazer essa videoaula é que aconteceu um caso aqui diretamente na nossa loja física com a nossa cliente Juliana, gente boa pra caramba, tá certo? Bom também, ela apenas se confundiu no termo, mas ela não acabou comprando errado, beleza? Bom também! Bom, a Juliana, ela preparou todo o ambiente dela de trabalho, comprou prensa 3D, comprou transfergiro, prensa térmica, comprou toda a parte de encardenação, tá bem completa aí com uma gráfica rápida, tá certo? E aí, comprou uma silhuete também e ela precisava saber aonde comprava vinil pra comunicação visual. E aí, a gente passou o contato pra ela aqui de Sorocaba, tá certo? Porque a gente, no momento, não vendemos em nossa loja aqui em Sorocaba e nem na loja virtual. Vendemos filmes de recorte, vinil não! E aí, o que que acontece? Ela foi até a loja lá e comprou o vinil certinho, ok? Porém, ela veio aqui na nossa loja hoje e na cabeça dela estava a palavra vinil, mas ela pensando em filme de recorte. Ela chegou assim, Falcão, você tem aí vinil? Aí eu falei, vinil, você sabe que a gente não trabalha, você não quer filme de recorte? Ela, opa, é isso mesmo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Se você chegar numa loja e essa loja vende vinil de comunicação visual, né? E filme de recorte, e você chegar assim, eu quero vinil, mas na sua cabeça está filme de recorte, que é pra tecido, pra você fazer aqui, por exemplo, exatamente como está na minha camisa, o cara vai te oferecer exatamente o que você pediu. Ou seja, vinil pra comunicação visual. Só que você só falou vinil, mas na sua cabeça estava filme de recorte. Consegue entender? Aí você leva o vinil, que na sua cabeça está filme de recorte, vai colocar na sua prensa térmica, vai fazer uma lambança, porque vai derreter isso aqui, ou pode até mesmo estampar, mas vai descolar. Imagine a lambança que vai dar na sua prensa térmica. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado, que se você encontrar uma loja que venda filme de recorte e vinil, são totalmente diferentes. Vinil é comunicação visual, e filme de recorte é filme de recorte pra tecido. Beleza? Gostou dessa dica? Já dá um curtir aí, e se caso tenha acontecido com você, coloca aí nos comentários, beleza? Bom também. Pra gente encerrar aqui, de 18 a 21 de março, acontece a maior feira de sublimação, impressão digital, alô meu filho, e transfer laser da América Latina, é a FESPA Brasil. Acesse aqui, ó, fespabrasil.com.br e faça sua inscrição, que a entrada é gratuita. Beleza? A gente se encontra lá. E se você precisa de filme de recorte, nós temos em, aqui ó, loja.comunidadeweb.com.br e todos os treinamentos que a gente tem, transfer, silhuete, photoshop, coreldraw, sublimação, em comunidadeweb.com.br, beleza? Eu sou o Alex Falcão, e você está na comunidade web. E nunca se esqueça, pessoal, jamais, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais! e já está na comunidade web. Não é só um amigo grande, inho.com... Obrigado.